E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou! Eu faço minha rima e a ideia tá gatinho. Da hora que você quenta o céu para o seu filho. Mas eu tô diferente, eu paro pra pensar. Não dou o céu pro meu filho, ensino ele a conquistar. É mal, paga rima de um caderno. Vai ser humano, ó, que não tem amor paderno. Cê tá ligado, você emperra. Você quer querer conquistar o céu, só de um inferno é na terra. Cê tá ligado, é moderno. Três rounds, você tenta sempre falar de inferno. Tua terminação de rima é só puro, por isso cê joga de chupê, eu jogo de interno. É jogar de interno, o que é analítico. Joga de interno, porque é só fã de gol político. Calma, 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 calma. Aí, ele que puxou do inferno, esse é o conjunto. Cê puxou do inferno e depois correu do assunto. Eu não puxei nada, não. Cê tá ligado, truta, olha a situação. Agora eu vejo um argumento aqui que é de novo. Eu que sou político e você que ilude o povo? Eu iludiu o quê? Periferia. Eles queriam o que eu mandei e o que eles queriam. Já era. Eu vou nesse caminho, sei que iludiu eles, sendo velho, dizendo que era dovinho. É crente. Já que eu sou velho, pode diga, eu te bato novamente. Essa é a ideia. Velho e o antigo. Por isso que você roubou, se não fala comigo. Se o nome é saída, isso te define. Tá vendo? Porque sua surra é mais constante que o Constantini. Aê! Para com isso, mano. O rima cê não foi. Desde 2018, cê veio apanhar em 2022? É a última de cada. Demorou, é bom pior. Então, bato na última. No tiro que é da dor. Cê tá ligado, parça? Essa independência. Viver a última rima. É o tiro de clemência. Aê, essa é a revolta. Viu com o militar velho? Seu leg não bate o balcão. Nós não estamos velhos. Cê sabia, mano, como é que é fera. Nós estamos rimando até hoje aí na nova era. É só o título mais pesado da tribo que em 6.3. Cê é batalha. Cê é batalha. Só o título mais pesado da tribo que em 6.3. Cê é batalha. Cê é batalha. Cê é batalha. A fé aqui é mais patente do que 100% do seu dente. Que não tem talento e tal não mostra. Tô no presente e já não mostra. Se eu vou ter teu ataque, eu quero receber a resposta. Levanta a sua no frio jogando. Mas aí eu tô focado. Não tô buscando. Nessa daqui eu tô buscando. É de pente alongado. Se silenciador agora, cê foi alvejado. Cala a boca. Cala a boca é o caralho. Eu vim fazer meu trabalho. Você sabe que mano eu te traçalho. Se não tivesse que estar lembrando a metade do que eu tenho de dente. E aí você tava rimando pra caralho. Você não tá. Eu tenho argumento. Novidade. A cara do Johnny é pra dentro. Se eu mando me rirar, continua. Sabe que faz novidade? Que depois da batalha eu vou deixar. Eu vou voltar no mesmo assunto porque o papo é só no jogo. Já que é pra agredir a chuta e errar a bola. Aceitei o seu pouco, cuida sua cara pra fora. Eu vou voltar no mesmo assunto porque o papo é só no jogo. Eu vou voltar no mesmo assunto porque o papo é só no jogo. Mas hoje você não é nem o adjunto. Pega a visão aqui certinho que eu junto. Você colocou a minha cara pra fora. O seu azar foi que meu talento saiu junto. Então vai buscar lá fora porque eu não tava aqui dentro e eu tô mostrando ele agora. O papo é que é bom. Pegue a mão. Porque se eu em casa vai buscar no RJ. Buscando o RJ. Meu mano não vou dizer se eu for buscar. Eu abro o meio de dar com um para você. Meu mano tá esquisindo o ponte lá e eu não saco. Até melhor que eu não creio. Ah esse cara já o talento traz rima e não traga o hype. Deve ser por isso que ele ainda não chegou o Spike. Mas não tá tranquilo mostrando qual que é o rap. Se depender do seu hip hop já merece. Se for pra rimar pra você meu mano sabe que eu não choro. Sabe não mano que eu não imploro. Vai rimar com merda que nem tu. Spike não chegou. Mas vai rimar com você eu preciso esperar o Apollo. Vai rimar com você. Se eu sou um pesadelo. Hoje vou bater o urânio. Eu vou rachar seu crânio. E vai ficar igual o seu cabelo. Ei. Você não entendeu meu amigo. Porque agora eu mato você improvisado. Não assina no letra. Eu assina no artigo. Mas agora mano você sabe que é complicado. Eu tô fazendo isso aqui porque eu quis. Não porque eu fui predestinado. Hoje eu tô matando meu inimigo. Separo o G8 do brigo. Separo o C4 errado. Ei. Separo o C8 da batida. Porque você olha pro teu próprio brigo. Tudo dividido. O cabelo, o corpo do Neo e o meu cachê com os meus amigos. Não vou se compreender. Se eu tô te batendo meu parceiro e você só tá de drama. Eu sou o estilo lá de passado. O monstro embaixo da cama do monstro embaixo da tua cama. Você vai ter que entender o que eu faço aqui. Eu te mando pro além. Entrei embaixo da cama mas lá não tinha morrido. Quando entrei debaixo dela agora tem. Agora tem. Só que não entende que eu tô com a alma de longe. Sem dividir o costo com seus amigos. Eu divido o cabelo a coroa. Amigo de copo tem um monte. Que? Você tá me bombando que a sua ideia rasa. Então divide os amigos com seus amigos. Que eu quero ver quando o recurso vai voltar pra casa. Mas quem que você acha que você tá chamando de amigo? Meu parceiro. Por isso que essa resposta dá a aposta. É você que tá escolhendo o errado dos amigos. Do tipo que dá facada nas costas. Eu não. Eu sei quem tá comigo desde o começo. Por isso agora ser cruzão. Amigo que a língua eu chamo de irmão. Porque a minha família é desde muito antes da sensualização. Eu sou a família. A não ser ter que entender que eu pronto pro caô. Você tá achando que você aqui tá impure. Amigo da provadinha nem Jesus escapou. Isso. E você nunca entendeu. Porque eu tô te matando no improvisado. Muito concentrado. Eu olho pra frente. Mas sempre tô atento com quem anda do meu lado. É isso mesmo. Sempre atento com quem tá do meu lado. Por isso que pra mim você foi alienado. É. Mas eu acredito igual Jesus. Que você morra traído mas não morra desconfiado. Nem Jesus assim não traído. Por isso que agora você toma a taca. E me chamem até de novo e mexem pelo buraco da mão. Eu cheguei pra cima fraca. É. OQTA OQTA E tá Eu tô te研lys inom de 6018 Brian A diferença da minha fé é que eu não precisei ver. Aquele que viu que eu, Aquele que não viu morreu. Agora sentente que você nunca mais ressuscitou, Pois você não é Jesus e quem te matou se eu. Como que eu não ressuscitei? A ressuscitação é metafórica. Por isso eu sou D'Artagnan, se me matar hoje E se inspiraram em mim e vão nascer três maloqueiros amanhã Você vai entender que eu vou te batendo Eu sou a rima cuja Eu tava cego dentro da escritão Mas Jesus me fez voltar a enxergar com água suja Que você fez a terceira nossa Que no final de tudo você nunca é fanato Você não é nele de elogia E de repente mano falou que tem namorado E agora não mano, por isso que Na minha frente mano você sabe que é moleque Seu relacionamento com férias é com a mina Meu relacionamento com férias é com a mina Você sabe que ímã agora você já mostrou Se não tem flow, eu faço show Namora com rap então a doderou É do salário, já tá ligado parceira Você tá com medo Aqui é a lieta com rap e tá aqui Não se resume ao dedo Eu namoro com rap, ajustei Esse campanhe, porque eu tava namorando Até com rap e hoje eu saí E me sufre, sai Tô me tirando, saindo o vaso É só ter quente, é verdade Você fala muito, eu sei que não tem mais de tudo Você não tem me delirar Vai morrer na Serra da Geroa Quando você rima perceba que tá à toa Ela traiu o rap com freestyle Você não percebeu que ele é a mesma pessoa Oh, oh, oh Oh, 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 oh. Cê sabe que agora tá fodido, no fim deixar rendido, abriu a porta do seu quarto se sai, tava lançado comigo. What, 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 What? Tudo bem, tô aqui, no final de tudo não mando, cê sabe que na tua batida eu balanceo, sabe que eu balanceo, checa e to de rimando mano, escuta que agora é o que eu lanço. O Rap vem todo, todos MC's, não vai bem a frente tem um corno manso. What, 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 What... E aqui eu sou músico Em que momento que eu falei que eu era o único Você tá contradizendo tudo que eu falo Sabe por que é o compromisso? O rap estreita com todos E eu sei muito bem disso Tudo bem, sabe que no final título Você que vai entender Por isso que na batida A Levice aqui vai te bater Você fala muito parceiro Só que sua rima é tristeira Todos aqui já tentaram com o rap Pergunta se a Levice foi aqui no prazer Datagem é muito fácil Se fizeste demonstrar Que ser humano é frágil Sabe por que é que eu escuto Com você eu não te surto Bardinha soca vovo E Barreto soca bruto Pode vir você em toda sua gang Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Mano hoje que vai jogar sangue Pode acabar com isso pakutin sóxiquinho Carino Rojку E tal, não, não, não É o ritmo mencionar Então não pode mandar rim Finalden é o clima Eu tenho disciplina E Rafael manuensei a chima Eu pensei se eu quiser Você vai ficar frustrado Você vai assistir Primeiro vídeo Eu quero ir debaixo É toda parada Vai se fuder Você não é rightly Você não é bom Realmente Eu não vou derrubar Eu não этойiti Eu só tô olhando daqui que você fica maior que eu Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrado, você é o arrombado Vai tomar no cu, mas só você quer fazer lá Vai tomar no seu cu, vai pro puto do poço Ainda sei que tá livre, você pia o puto no bolso Ó coisado, quer que eu pague o seu Uber? Também meu aliado Você tá ligado? De você não é cria, pula também Só que uns inventam, outros copiam Não, não, você foi o primeiro Sem maldade você é rima pro dinheiro Não pago um pernão, você tá fudido Não valoriza o que faz de quebrada cada um É o removerno pro dinheiro, tá de brincadeira Você acha que esse gratidão tá enchendo minha geladeira? Eu vou no su, rapaz, é o removerno pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar, tem dois filhos pra criar Então vai na missão, você enche geladeira Eu encho o coração, sabe por que que eu sinto fomento? Eu posso morrer com fome, garanto que eu morro só Você não vai morrer com fome, eu tenho Johnny MC Se eu existir, você vai continuar a ti Porque você sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Bota um bato no su, forte Você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é não ir crua Quantas batalhas você tem? Vai não ficar. Meu Deus É isso? Meu Deus É isso? Obrigado.